Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer esta faixa turbante com lacinho para criança de 2 aos 5 anos. E é muito fácil de fazer. Se gostar, carreguem gosto. E se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo que ao clicar, todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de tecido. Eu optei por ser todo igual, mas se quiser, vocês podem optar o do laço, que é este, por ser diferente. Esta tira vai ser para o laço e a medida é 50 por 14 de altura. Esta tira é de faixa e é 40 por 15 de altura. Este aqui é para o elástico e a medida é 20 por 8 de altura. Este vai ser a tira para o laço e a medida é 15 por 6 de altura. O elástico são 15 por 2 de altura. Eu vou deixar ficar as medidas por baixo do vídeo. Um alfinete, tesoura, máquina de costura, ferro de engomar e alfinetes. Os tecidos vão dobrá-los todos direito com direito e alfinetar. Vou à máquina de costura e estes 3 aqui vou cozer a parte de cima, rematando início e fim. Este também e este aqui também. Este que é a tira para o laço. Se ar aqui, rematando, continuo por aqui e aqui no meio vou deixar ficar um espaço de 3 dedos para poder virar. E continuo a percorrer por aqui e termino aqui. Portanto, este aqui inicio e termino aqui e deixo ficar aqui um espaço. E estes aqui é só a parte de cima, rematando início e fim. Eu vou cozer. Já cozi todos. Este do laço que tem a abertura no meio, vou cortar aqui os cantos. Aqui um, dois, este cantinho e este aqui também. E agora sim vou virar pela abertura do meio. Vou arranjar os cantos. Também vou virar este. Costura no meio, com o alfinete bebê, botar aqui numa ponta e agora vou enfiar para dentro. Puxo. E está. A costura também fica no meio. Este vou fazer igual. A costura no meio. Este com a costura no meio, este também e este também. Exceto este do laço, que a costura vai ficar de lado. Eu vou passar os quatro ferros. Já passei os quatro ferros. Vou colocar o elástico, este aqui. Não é a mais pequena. Este é do laço, que é de 15 por 6. O alfinete bebê vou enfiar no elástico, dentro do tecido. Vou puxar o elástico, aqui na veirinha, com o tecido, com a costura no meio. E agora vou fazer aqui uma costurinha reforçada. Assim. O alfinete bebê está aqui dentro. Vou puxá-lo e empurrar o tecido para baixo. Vou tirar a ponta do elástico com a pontinha do tecido. E a costura no meio, não se esqueçam. Agora vou fazer aqui também uma costura reforçada. Também já está feita. As preguinhas vou colocá-las para o meio. Esta tira, que é a faixa de 40 por 15, vou colocar a costura para baixo. A tira do elástico, vou colocá-la aqui no meio. Ficando a costura do elástico para cima e a costura da fita para baixo. Uma lateral vai para o meio e a outra lateral também para o meio, por cima desta. E vou fazer aqui uma costura reforçada. Ficando assim. Vou abrir e puxar. Fica assim. Costura com costura. Esta pontinha, vou colocá-la também aqui por cima desta. Ficando direito com direito, a costura para cima e aqui a costura para baixo. Uma lateral para o meio e a outra lateral também para o meio, por cima desta. E vou fazer também aqui uma costura reforçada. Já fiz. Agora vou abrir e puxar. E já temos aqui a faixinha pronta. A tira do laço, esta abertura. Podem cozer à máquina ou então fazer aqui um ponto invisível ou colar com cola pano. Eu vou fazer aqui um pontinho invisível. Eu tenho um vídeo. Se vocês quiserem saber como se faz por baixo deste vídeo, eu vou deixar ficar o link para vocês terem acesso. Depois de cozer, vou dobrar a maio e vincar com a unha. Aqui assim, para saber onde é o meio. Vou abrir as duas laterais para o meio onde eu fiz a marcação. Aqui uma por cima da outra. Vou dobrar. Vou dobrar novamente a maio para ver se está correto. Abro. Com uma agulha e uma linha, vou cozer aqui no meio para poder franzir. Depois de franzir o laço, faixa, vou dobrar a maio, costura com costura e vou vincar aqui a parte de cima com a unha. Para saber onde é o meio. E agora o lacinho, vou colocá-lo aqui em cima mesmo, no vinco. Tirinha, vou colocar a costura para cima. Vamos ir também aqui a faixa um bocadinho. Passar para dentro da faixa. Costurar agora a máquina aqui o mais rente possível. Para depois virar e ficar do lado direito. Costurado. Agora vou cortar o excesso. E agora sim, vou virar. Para o direito. Ficando aqui a costura para baixo. E agora é só abrir aqui o lacinho. Está prontinha. Como viram, é muito fácil de fazer. E espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar ficar nos comentários. Muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.